Música Banco do Brasil responde por saques indevidos e má gestão em valores em contas vinculadas ao PASEP. Há mais de 50 anos o Banco do Brasil é responsável por administrar as contas vinculadas ao programa de formação do patrimônio do servidor público. Cabe à instituição financeira administrar o programa e realizar a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, mediante o recebimento de comissão pelo serviço. O PASEP foi criado pela Lei Complementar 8, de 1970. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando a responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil. Em 2003, o Decreto 4.751 previa que a gestão ficaria a cargo do Conselho Diretor do Fundo. As regras para o funcionamento do programa, como o processamento de saques, os juros a serem aplicados, também foram definidas. Mas o decreto foi revogado em 2019. Apesar disso, as normas não foram alteradas significativamente. Em julgamento de recursos repetitivos, tema 1150, a primeira sessão do STJ fixou três teses a respeito das obrigações do banco. São elas. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causa para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. E o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. O ministro Herman Benjamin lembrou que o STJ possui orientação, segundo a qual, em ações judiciais, em que é solicitada a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo. No entanto, o relator dos recursos repetitivos esclareceu que a controvérsia não trata de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas de responsabilidade decorrente da má gestão do banco, havendo, portanto, legitimidade passiva do Banco do Brasil. Por fim, o ministro reforçou que o STJ entende que o prazo prescricional do direito de reclamar só começa quando o titular passa a conhecer que houve suposta violação na conta.